E muitas vezes procurei tentar achar que eu errei E coisas que nem tem porquê Daquela vez perguntei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não falta mais, não vou voltar Eu não vou mais me importar Qualquer coisa faço, deve mudar A gente ainda pode se entender E muitas vezes eu desentendi tanto agora o que eu nem sei De coisas que eu já quis até ter Daquela vez perguntei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa mais, não tem como voltar Eu não vou mais me importar Qualquer coisa faço, deve mudar Quem sabe a gente pode se entender Eu não vou mais me importar Qualquer coisa faço, deve mudar Eu não vou mais Mas eu sei que é você Isso aí É o que não é? Eu pego